A gente tem falado bastante, bastante mesmo, sobre a situação, sobre a onda de furtos, assaltos que tem acontecido aqui na nossa região. E olha o que aconteceu esta semana, foi na madrugada de ontem, onde um homem acabou sendo detido em flagrante no quintal de uma residência. Os proprietários ouviram um barulho durante a madrugada e acionaram a polícia, que foi até a rua Rondônia, no bairro Universitário. E lá conseguiu deter este que vocês estão vendo aí na foto. Ele foi identificado como Maurício da Rosa, de 30 anos. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia. E a princípio ele foi detido apenas por violação de domicílio. E ao ser questionado sobre suas intenções, ele acabou confessando que entrou na casa para cometer um furto. Mas, desta vez, os moradores conseguiram ouvir o barulho, chamaram a polícia e a polícia conseguiu deter este homem de 30 anos. Que coisa feia, tá? Olha, Tijucas está bem com...